Oi, esse é o vídeo do dia, aqui com o nosso convidado dentro do carro. Mãe, o que a gente fez esse fim de semana? Dá aí um resumo geral do fim de semana. Resumo? Foi muitas coisas, muitos passeios, né? Fomos ao Zoo do Métoronco, na sexta-feira tarde, fomos apresentar a atração principal. Aliás, fomos nos apresentar a atração principal, que é o urso e o panda, a coisa mais linda, fofa. E depois pegamos a escada para vir para Toronto, para Ottawa, e conheci em Ottawa. Achei muito bonito, o parlamento, as cidades em si é muito bonito, a arquitetura, tudo é lindo. Achei muito bonita a paisagem, com as cores do pontão. Passei em um parque, não me lembro o nome agora. Parque Gatineau. Ah, parque. E viu um lago, né? Sim, um lago. Um lago rosa. Rosa, andamos bastante. E agora estamos de volta, o carro voltando para casa, me se salva. Então tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.